Tem ideia que não cheio de um sarro de você que não faz nada Começa a chamar uma preocupação de bombas na embaixada Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça E esquecer tudo o que eu vi Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça me esquecer